Falei, pô, vou entrar pra faculdade Saí do shopping e entrei pra faculdade Isso foi em 2014 E aí o que acontece? Você vai pro mercado Você começa a mesma coisa Com o pessoal que tá aí no início É só boleta Os caras mostrando resultado, carrão E eu falei, bicho, você não pode ser simples assim E no começo Eu pensava, pô, acho que não vai dar certo Só que sem dizer que Eu sou muito cristão, sabe, Igor? Então assim, eu falei, cara Tem um propósito e eu não vou desistir, cara Continuei Claro, a gente perde, a gente ganha Mas nunca pensei em desistir de forma alguma Né? Tipo Pelos meus materiais que eu faço Eu tenho um carinho enorme, cara Não dou na mão de ninguém Se não for eu pra fazer Não faço Talvez o amor que eu tenho O carinho que eu tenho em fazer Outra pessoa não teria Claro Então foi nisso assim que eu fui pensando Evoluindo, né? E quando eu comecei a aparecer ali, Igor Pra mim a maior dificuldade Foi lidar com as pessoas Que eu não sabia que Era um mundo assim Tão disputado Esses questões de Como é que o pessoal chama? Haters, né? Os caras atacando E eu ficava nervoso Assim, na minha Praia pra baixo Falei, pô, por que o cara Tá me xingando? O cara não me conhece O cara não sabe o que eu passei Exato O cara da minha história Tá me julgando Porque, como você falou Se tamo aí nessa situação De muita picaretagem Marketing agressivo Um cara que é bom Acaba sendo julgado também Não, porque ela não presta Né? Mesmo que a pessoa tenha um conteúdo bom Ela vai ser julgada junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau